Olá, seja bem-vindo ao Planeta dos Volts. Você está na nossa plataforma. Cuidado, nós vamos derrubar você com o Volts. Brincadeirinha. Me chamo Locutora Dani. Aqui no Estúdio Volts, gravamos todos os tipos de mídia com o menor preço, que cabe no seu bolso. Estúdio Volts. Qualidade com honestidade. Contato noventa e um nove nove um sete um três quatro dois sete. Ou pelo e-mail neliovolts arroba gmail ponto com. Vem gravar com a gente. Vem!